Idealizado em 2016, em uma parceria da OAB Barretos com o Norte Shopping, o troféu em homenagem à mulher negra e caribenha volta a acontecer após dois anos de pandemia, sendo a edição de 2022 realizada no Norte Shopping no dia 25 de julho às 19h, em inspiração ao Dia da Mulher Afro-Latina-Americana e Caribenha, a ser comemorado no dia 31 de julho. O evento foi idealizado pela advogada doutora Luciana Pena Peguin em 2016, quando ela assumiu a Comissão da Igualdade Racial da OAB Barretos e percebeu a necessidade de prestar o devido reconhecimento às mulheres negras, que eram grandes destaques em seus segmentos profissionais. Em 2016, quando eu estava estudando para fazer a cartilha de combate à discriminação racial da OAB, quando foi criada também a Comissão de Combate à Discriminação Racial da OAB, na gestão da doutora Letícia, eu fui estudar sobre as mulheres negras e eu vi que essa pauta era muito importante para Barretos, porque nunca mulheres negras tinham sido homenageadas. Em alusão ao troféu Mulher Norte Shopping, eu pensava, poxa, por que não tem também um troféu Mulheres Negras? Falei com o Ricardo, que é o gerente-geral do Norte Shopping, e ele prontamente falou, vamos fazer um evento aqui em homenagem às mulheres negras aqui no shopping. Doutora Luciana Pena falou também o que é levado em consideração para que a mulher negra venha a obter o troféu. Importante ressaltar que as mulheres que são homenageadas, elas são várias categorias que na época eu mencionava, que era a questão da saúde, da educação, e tanto também mulheres que são destaques, mas que não tem também uma profissão que a sociedade exige. Mas, por exemplo, uma dona de casa, uma mulher que faz um trabalho, que tem o seu próprio negócio, que é uma empreendedora. Então, assim, são várias categorias que a gente pensava em homenagear. E todas as mulheres negras que eram, sempre foram destaque na sociedade barretense. Respondendo de forma direta sobre o evento deste ano, a doutora Iracimara Bordin comentou, desde a iniciativa da Comissão da Igualdade Racial, em criar este troféu até as lutas atuais para a valorização da mulher negra. Nós já caminhamos alguma coisa, mas sempre é necessário alcançar novos caminhos, dar novos passos, né? A mulher, ela ainda fica um pouco aquém, porque, assim, a mulher, ela já fica numa posição um pouco inferior, e a mulher negra, ela fica um pouco mais inferior ainda. Então, um dos nossos objetivos, com essa homenagem, é também exaltar a figura da mulher negra e mostrar que a mulher, e a mulher negra, em especial, ela pode estar onde ela quiser e ter a profissão que ela bem desejar.